Música Prezados ouvintes, nessa oportunidade, lhes cumprimento, desejando que Deus, nosso Pai, juntamente com Jesus, com a Mãe Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, possa lhes abençoar e dar-lhes a sua paz. Nessa oportunidade, eu convido o senhor, a senhora, você, para meditar num ensinamento muito precioso, quando ele disse, sede imitadores de Deus. Prezados ouvintes, como ser imitadores de Deus? Todos nós sabemos que para nós nos tornar um grande profissional nesta terra, nós precisamos ir em busca de um estudo profissionalizante para nos tornar um profissional. Para sermos imitadores de Deus, nós precisamos também ir em busca dos seus ensinos. E aí eu lhes convido. Venha para a Igreja Apostólica. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam a missão de transmitir a todos os bons e humildes que aceitaram os seus conselhos, o Evangelho Eterno que Jesus trouxe a essa terra. Ou seja, ensina os preciosos para que a sua pessoa se torne imitadores de Deus. Isso quer dizer que esta Igreja Apostólica, com a sua mensagem de paz, ensina a sua pessoa a renunciar ao mundo e a colocar na sua vida bons princípios. Sua pessoa vai passar a amar, vai passar a considerar o seu próximo, vai passar a fazer atos aprovados por Deus. E vivendo assim, pode ter certeza que serão imitadores de Deus. E sendo imitadores de Deus, serão vencedores. E um dia terão para todos sempre o direito da vida eterna. Amém. Amém.